Maria! Ai! Ai! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ele falando! Ai! Ai, que lindo! Ele fala! Ele fala, bebidinho da mamãe! Ai, que lindo! Ele fala, bebidinho da mamãe! Ah! Que lindo! Ele fala, bebidinho da mamãe! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai que lindo, late, 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 que lindo meu amor, ai, chama o cachorro, chama Chama o cachorro, chama, chama o cachorrinho, chama, chama o cachorrinho, chama Dá beijinho, manda, manda beijinho Cansou de falar? Lindo